Oi, meu nome é Natália Neves e tô aqui pra te ensinar a fazer um coração em fio de malha lindo e perfeito. Eu vou nesse vídeo te mostrar detalhadamente como eu faço os meus corações em fio de malha. Vamos lá? Se você ainda não separou os materiais, você já escolhe aí um fio de malha, pega também tesoura e duas agulhas. Eu vou usar a número 7 e a número 5,5. A número 7 eu vou usar pra fazer o coração e a número 5,5 vou usar para o arremate. Enquanto você se organiza aí pra começar, já curte o vídeo, já se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Vamos lá! Pra começar, a gente vai precisar separar um pouco de fio. Você pode separar aí mais ou menos uns quatro dedos. E aí, você pega esse fio e passa ele por trás desses dois primeiros dedos e leva lá pra cima. E aí, você segura com o polegar pra não soltar. Depois, você vai puxando o fio e vai formar esse círculo. É nesse círculo que nós iremos fazer todos os pontos pra formar o coração, tá certo? Então, é importante que você não solte ele. Agora, você vai passar a sua agulha pelo círculo e você vai puxar o fio que vem do novelo. Preste bem atenção como eu seguro a agulha, como eu puxo o fio, tá? Pra que possa te ajudar aí a entender mais ou menos como funciona. E aí, você também vai puxar novamente esse mesmo fio que vem do novelo com o auxílio dos dedos. Os outros dedos, você vai segurando e puxa ele, como eu fiz aqui, tá certo? E aí, vai formar uma correntinha. Pra iniciar o coração, a gente precisa de três correntinhas. Então, já tem uma, vou fazer mais duas, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Então, eu seguro a agulha dessa forma e puxo novamente, passando por essas duas perninhas, né? Essas duas alcinhas, que vai formar mais uma correntinha. Da mesma forma, faço outra vez. E aí, estão as três correntinhas que a gente precisa pra dar início ao coração. Se você achou que não ficou legal, ficou meio troncha, é só você desfazer e fazer novamente que vai dar certo, tá? Agora, nós iremos fazer dois pontos altos. Mas, antes disso, eu queria que você preste atenção na agulha. Ela precisa ficar essa pontinha de frente pra cá. Porque assim, ela vai te ajudar a pegar o fio de uma melhor forma, tá? Então, agora, iremos fazer dois pontos altos. E aí, você segura com a outra mão o fio que vem do novelo. E com a outra mão a agulha, né? Sempre, como eu disse, de frente. Essa pontinha de frente pra você. E aí, você passa ela, assim como eu tô passando aqui, ó. Por trás. Você dá essa voltinha com a agulha. E aí, você segura esse fio. Tá certo? Se ficar alguma dúvida, você pode voltar, mas é super simples. É só isso que você precisa fazer, essa voltinha. Pra que possa segurar o fio. E aí, você vai passar esse fio por dentro, né? Junto com a agulha, por dentro do círculo. E novamente, puxar o fio que vem do novelo. E trazer ele aqui pra frente. E aí, novamente, você faz isso. Só que, dessa vez, você vai pegar esse fio que você acabou de puxar. E vai passar por esses dois, essas duas alcinhas que se formaram. E aí, vai ficar essas duas. Que você vai precisar fazer novamente esse processo e puxar. Tá certo? E aí, isso aí é o ponto alto. A gente vai precisar fazer mais um. Porque são dois que a gente precisa agora. Continua a agulha daquele mesmo jeito, de frente pra você. Você laça o fio, né? Segura ele aí, com a ajuda dos outros dedos, né? Pra segurar o fio que vem do novelo. E apoiar melhor. E aí, você vai colocar, né? Vai passar esse fio com a agulha por dentro desse círculo. Novamente, do mesmo jeito que a gente fez no outro, tá? Que é o mesmo ponto. E aí, você puxa ele. Você vai ficar com três alcinhas. E aí, novamente, você puxa mais um. Fica com quatro. Só que esse aqui, você vai passar por essas alcinhas. Primeiro, você faça por essas duas primeiras. Depois, você dá uma puxadinha, ó. Que é pra esse fio, essa alcinha ficar mais ou menos do tamanho da outra. E aí, você novamente puxa o fio do novelo e passa por elas duas. E aí, você faz o segundo ponto alto. Agora, o próximo passo é fazer dois pontos médios altos. Então, pra fazer ele, você vai puxar novamente o fio que vem do novelo, certo? Deixar a agulha daquela forma, de frente pra você, essa pontinha. Que é bem importante pra facilitar, né? Na hora de puxar o fio. E aí, você vai laçar o fio, né? Segurar ele novamente. E você vai passar tanto a agulha como o fio por dentro do círculo. E puxar novamente o fio que vem do novelo. Pra formar uma outra alcinha. E aí, formou as três. Segura sempre essa pontinha pra não soltar e não ficar o coração folgado e torto. E agora, você vai puxar novamente o fio, tá? Só que dessa vez, como é o ponto médio alto, você vai puxar essas duas e essa terceira. Tudo de uma vez. Pronto. Formou o ponto médio alto. Agora, nós iremos fazer mais um. Pra formar os dois pontos médios altos. E aí, segurando o fio que vem do novelo. Segurando com o polegar. Fechar o círculo. Agora, iremos fazer o segundo ponto médio alto. Que você vai laçar o fio. Segura ele e passa por dentro do círculo. Puxa novamente o fio que vem do novelo. Forma as três alcinhas. E agora, você puxa novamente o fio que vem do novelo. E passa por essas três alcinhas. Pra fechar o ponto médio alto. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo. Apenas um. Se você não sabe como fazer, eu vou te mostrar agora. Você vai colocar a agulha. Não vai puxar fio nenhum. Você só vai colocar a agulha dentro do círculo. Passar pelo círculo e puxar o fio que vem do novelo. Essa parte da agulha sempre pra frente. E aí, você vai e puxa novamente o fio que vem do novelo. E passa por essas duas alcinhas. E aí, você vai formar o ponto baixo. Essa parte é bem importante. Que a gente vai fazer a pontinha do coração. A gente tá com ele de cabeça pra baixo. Mas a gente vai precisar fazer essa pontinha agora. Puxando o fio do novelo. E passando por dentro dessa argolinha. Que vai formar uma correntinha. Nós iremos precisar fazer duas. A gente estica um pouquinho essa segunda. Estica um pouquinho o fio. E você passa novamente por dentro dessa argolinha. Pra que possa ficar a pontinha bem feitinha. É um detalhe bem importante. Pra deixar o seu coração bem feitinho. Você já pode ir puxando esse fio. Esse que você separou quando foi começar. Você vai puxando ele pra que já fique se formando o coração. E fique mais fácil pra você fazer os pontos. Os pontos que fizemos desse lado. Nós iremos fazer e repeti-los, né? Do outro lado. Os mesmos pontos. Você já segura essa pontinha junto com o círculo. Já coloca juntinho assim. Pra não ter risco de você confundir com o fio que vem do novelo. Ou mesmo de você deixar ela solta. E essa pontinha ficar fora do coração. Não ficar presa nos pontos. Agora, iremos fazer um ponto baixo. Você coloca a agulha. Puxa o fio que vem do novelo. E puxa novamente o fio que vem do novelo. E passa pelos dois. Agora, vamos fazer dois pontos médios altos. Então, você vai puxar o fio que vem do novelo. Passar pelo círculo. Passar pelo círculo. Puxar o fio novamente. Que vai ficar três alcinhas. E aí, você puxa novamente. E passa pelas três alcinhas. Que vai formar o ponto médio alto. Nós precisamos fazer mais um, né? Que são dois. Então, a gente puxa. O fio que vem do novelo. Passa pelo círculo. Puxa novamente esse fio. Forma as três alcinhas. E aí, você puxa tudo. Agora, iremos fazer dois pontos altos. Assim como fizemos do outro lado. Certo? Então, você puxa o fio do novelo. Passa pelo círculo. Puxa novamente o fio. Fica com as três alcinhas. E aí, você puxa novamente o fio do novelo. Em vez de passar pelas três alcinhas, você passa só por duas. E depois, você fica com duas alcinhas. E você puxa de novo o fio do novelo. E passa por essas duas. Agora, iremos fazer o segundo ponto alto. Que são dois, né? Então, você vai laçar o fio. Passar por dentro do círculo. Puxar o fio novamente. Puxar mais uma vez. E dessa vez, você vai passar só por duas alcinhas. Assim como a gente fez no ponto anterior. E aí, você vai laçar de novo o fio. E passar por essas duas alcinhas. Agora, nós iremos fazer os últimos pontos do coração. Lembra que a gente fez essas três primeiras correntinhas no início. Agora, nós iremos também finalizar com mais três. Mas, primeiro, a gente vai fazer duas. Então, você passa, pega o fio e passa por dentro dessas alcinhas. E forma uma correntinha. E faz a segunda da mesma forma. Lembra que eu falei que são três correntinhas? Então, a gente só fez duas até agora. Mas, antes de fazer a última, a terceira, a gente vai puxar essa pontinha de fio pra fechar o coração. Essa pontinha é aquela que a gente deixou logo no início, né? Um pedacinho de fio. Então, justamente pra isso, né? Ela serve pra fechar o coração e depois arrematar. Agora, vamos trocar de agulha. Eu escolhi uma agulha mais fininha pra finalizar. E aí, eu coloco ela dentro dessa alcinha. E depois, passo a agulha no meio do coração. E aí, eu vou puxar esse fio que vem do novelo pra frente. E aí, eu já coloco, passo ele por dentro dessa alcinha. Que vai formar uma correntinha. E vai fechar o coração. Eu puxo, deixo um espacinho, um pouco de fio. Que é pra gente poder arrematar atrás. E agora, eu vou cortar esse fio. E aí, você corta nessa parte de cima, pra você não se confundir e cortar um fio errado, tá? E aí, você puxa o fio do novelo. Pra que você fique só com essa pontinha que a gente finalizou e com a que começou. Essa pontinha que a gente finalizou, esse fiozinho que sobrou, a gente, com a ajuda da agulha, vai simular uma correntinha. Que é pra fazer as três, né? Finalizar as três correntinhas. A gente só tinha feito duas, agora a gente vai fazer três. E a gente vai passar por debaixo desse... Dessa primeira correntinha que a gente fez. Então, a gente vai passar a agulha de trás pra frente e puxar o fio de frente pra trás. Então, você pode folgar um pouquinho com os dedos pra facilitar, se tiver muito apertadinho. E aí, você vai passar ela por dentro dessa correntinha. Ó, uma alcinha da correntinha e outra, tá vendo? Tô mostrando assim só pra você ver. Aqui embaixo tem um fio, né, que dá correntinha, mas não é os três. É essas duas alcinhas de cima da correntinha. Não sei se tá dando pra visualizar, mas tá vendo, ó? Fica um buraquinho, então, você vai passar por dentro dele. Então, você vai colocar a agulha de trás pra frente. E puxar o fio pra trás. E agora, a gente vai simular a correntinha pra formar a terceira correntinha. Então, eu pego esse fio, trago ele um pouquinho pra frente. E lembra daquelas duas correntinhas que a gente fez e tava faltando só mais uma? Então, a gente tá simulando essa terceira correntinha. Então, eu passo esse fio por dentro da segunda pra poder ficar... É, formar, né, essa terceira correntinha, tá vendo? Então, essas duas pontinhas ficaram atrás justamente pra gente arrematar. Então, a gente vai dar dois nozinhos pra que esses pontos não soltem e disfarça o nosso trabalho, né, o nosso coração. Depois que a gente fez esse segundo nozinho, deixou bem firme, agora a gente vai esconder esses fios por trás desses pontos. A gente usa a agulha mais fininha também pra fazer isso. A gente esconde de um lado e depois do outro. Pronto. Agora, se você achar que é necessário, você vai só arrumando ele com as mãos. Pode puxar de leve um ponto ou outro pra ficar num formato bem bonito. Agora, é só cortar as pontinhas e ele está pronto. Se você quer que seu coração fique bem lindo, assim como esse, reservei três dicas. A primeira, capriche nos pontos. Se você vê que não ficou legal, refaz o ponto, mas deixa ele bem bonitinho. Segunda dica, se você quer que o coração, ele fique com essa pontinha, você, na segunda correntinha, deixa ela um pouquinho mais folgadinha, que vai ficar nesse formato de quina. Terceira e última dica, finalize com um bom acabamento. Mesmo que não seja igual a esse que eu mostrei aqui, você pode fazer outros. Existem muitos outros acabamentos. E é isso, eu espero que você tenha gostado e que você também tenha conseguido fazer. Eu tentei fazer bem devagarzinho o vídeo pra ficar melhor o entendimento, porque quando eu fui fazer a primeira vez, eu não tinha noção de crochê, então, foi perrengue, foi agonia, mas deu certo e vai dar certo pra você também. Treine bastante, o segredo é esse, você treinar, tá? E aí, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você conseguiu fazer, não esquece de me marcar lá no Instagram, é natnevesatelier, eu vou amar ver o seu trabalho. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto